Olá, seja bem-vindo ao Vanguard, eu sou o Guilherme. Aqui na Vanguard a gente trabalha com os modelos de todas as épocas, todas as décadas. Então desde a nova M5, que a gente foi o primeiro a lançar uma reprogramação, até os clássicos da década de 80. Hoje a gente está aqui na Vanguard Maintenance e um dia muito atípico para a gente. A gente tem clássicos, carros extremamente únicos para as últimas quatro décadas. Tem um para cada década com detalhes super especiais. Então a gente vai falar um pouquinho e no final a gente vai falar especificamente de um deles. Um carro maravilhoso, com um charme único, uma coisa bem especial. Então vamos começar aqui, uma X5, chassi E53. Primeira geração já no facelift. O facelift muda completamente esse carro. Ele sai de um carro extremamente quadrado, do final dos anos 90, para um carro bem agressivo. Tem essas entradas no capô, esses esguichos bem bacanas, o farol já está um pouquinho mais redondo. E não é qualquer modelo de E53. Nós temos aqui uma 4.8 IS. É um V8 aspirado. Foi a resposta da BMW para a KN Turbo, para a Q7 V12 Diesel. A gente tem nesse carro uma versão esportiva da X5, bem bacana, bem único. Então modelo 4.8, painelzinho da M5 com os displays cinzas. Tem um escape especial, tem os difusores traseiros bem bonitos. Um ronco bacana, com problema de suspensão. Esse carro tem o EDC2, então é pneumático na dianteira e na traseira. A traseira está arriada, sem novidades. É clássico da S53, tem solução. Aí vamos vir para cá. O que nós temos aqui? BMW V12. É isso? BMW V12, série 8. Vamos dar mais uma olhada aqui. Câmbio mecânico. Uma 850 CSI. Vamos deixar esse carro para um outro vídeo. Se você quiser acompanhar, se inscreva no canal, ative as notificações, que esse carro vai ser para um outro vídeo só dele. Vamos para o próximo. 540 E39. 53 mil quilômetros. Blindagem de fábrica, security. Então você pega um carro dessa época com blindagem, impossível estar nesse estado. Estamos com uma falha de ignição. Ainda vai ser resolvida. Mas dá uma olhada nesse interior. Isso aqui é um clássico. Impossível você gostar de BMW e não apreciar essa época, esse interior. 54 mil quilômetros. A gente já fez todo um serviço na parte de vazamentos desse carro. Então os componentes de vedação, as mangueiras, tudo que era de borracha foi substituído. O que é normal. O carro está impecável. Excelente estado. É um prazer trabalhar nesse tipo de máquina. Eu tenho o que falar. A gente está no paraíso aqui. Vamos para outro lugar lá. Série 1 E87 com motor 6 cilindros aspirado N52. Isso daqui nos anos 2000 até 2010 era sonho de consumo. Não tinha esse motor liso. É o clássico da BMW. E tem problemas clássicos também. Aqui a gente está fazendo um reparo no motor de partida. Não é a primeira N52 que entra com esse problema. É possível a gente reparar o motor, substituir os componentes internos. Escova, porta-escova, induzido. Sem fazer a substituição do motor completo. Bem mais barato. E não é qualquer 130 não, tá? Vermelha. Japan Hot. E o que nós temos lá? Câmbio manual de 6 marchas. Então se você pegar o livro de direção esportiva. Se você abrir no capítulo 1, na primeira página. O primeiro parágrafo vai ter. Motor 6 cilindros aspirado na dianteira. Câmbio mecânico de 6 marchas e tração traseira. Pena que não fazem mais isso hoje. Desse jeito. Vamos para o avô dele lá. Vem para cá. O que a gente tem que até que ajoelhar? Uma E30 conversível Alpine Weiss. Uma branca. Se você acha que o Mini Cooper é um carro charmoso. É porque você ainda não andou nisso daqui. É uma 325 com um motor M20. 6 cilindros. 12 válvulas. Da década de 80. Finalzinho da década de 80. Então já tem injeção eletrônica. E está cheio de charmes. Vamos começar com um deles. A capota. Totalmente mecânica. Coisa da época. A gente tem as rodas BBS originais de fábrica. Aqui para trás. Aquela clássica traseira da E30. Com o brake light aqui. Por causa da capota. Ponteirinha cromada. Vou mostrar uma coisa bem especial nesse carro. Capô com abertura frontal. O famoso capô da Autobahn. Dizem as más línguas. Esse capô foi criado para quando você eventualmente se esquecesse de fechar ele. E tivesse na Autobahn 180 por hora. Ele não ia abrir para frente. Besteira. É só você fechar o capô que isso não acontece. Olha só. É um charme à parte. Vamos lá. E a 325 E30 não vem com qualquer motor. Vem com o M20. É um 6 cilindros. Aspirado. 12 válvulas. São 2 por cilindro. E a gente ainda já tem algumas aqui. Mesmo para a final da década de 80. A gente já tem algumas tecnologias nesse cara. Vamos dar uma olhada nelas aqui. Por exemplo. A gente já tem um motor com o MAF. É um MAF de primeira geração. Muito provavelmente ainda é aqueles de portinhola. Não tem o fio aquecido. Depois a gente parte aqui. Aqui tem um motor de passo normal. Um atuador de marcha lenta. O acelerador é de cabo. Mas o carro já vem com piloto automático. Então esse cabo é do acelerador. E esse é o que faz o piloto automático. Coletor clássico da BMW. Um coletor dimensionado. Os dutos são calculados para casar com o comando. Isso daqui é um dos pedigrees da marca. Certo? Esse conjunto de coletor com comando. Ele vai dar aquela enchida. Muito clássica da BMW. Ali por volta dos 4000 RPM. Aquele 1. Quando você acelera. O motor está no auge. Ali da sua eficiência volumétrica. Existem alguns intrusos aqui. Que a gente vai fazer a substituição. Pela própria não originalidade. Por exemplo. Isso daqui é uma mangueira de combustível. Que está errado. O motor já tem bico individual por cilindro. E aqui. Desse lado a gente tem uma caixa de fusíveis transparente. Isso é uma coisa muito prática. É uma filosofia que a gente não encontra mais hoje. Numa época que os problemas de elétrica eram bem mais fáceis de consertar. Você fazia isso na própria estrada. Ou eventualmente por exemplo. Os seus faróis parassem de funcionar. Todos ao mesmo tempo. Muito provavelmente algum problema de fusível. Que você podia resolver na hora. Hoje infelizmente não é mais assim. Esse cara aqui está enterrado lá no meio do painel. Isso quando também você não precisa de um scanner. Para fazer alguns testes. E testar alguma das atuações que hoje são eletrônicas. É um carro bem mais simples. Bem mais prático. Combina também com as ferramentas que a BMW botava no porta-malas. É uma outra época. Uma outra filosofia. Aí na frente a gente tem a clássica tampa de válvulas da BMW. Com esse design. Com essas faixas. É uma tampinha de magnésio. Um excelente estado de conservação. Mas nós temos um vazamentinho de óleo. Que é um dos serviços que a gente vai executar nesse carro. Tirando essa tampa de válvulas. A gente vai poder observar uma das coisas que eu particularmente estou muito curioso. Lembrando que esse é um motor da década de 80. Finalzinho dela. E o carro praticamente acompanhou quatro décadas de evolução na indústria de lubrificantes. Na época esse cara trabalhava com uma base mineral. E o aditivo principal da época era o ZDDP. Isso foi removido com a introdução dos catalisadores lá por volta de 1994. E desde então a base lubrificante. Os aditivos mudaram muito. Então a gente abrindo essa tampa de válvulas. A gente vai poder ver como é que foi o histórico de troca de óleo desse carro. Em que estado está o cabeçote. Como é que está o envelhecimento. Como é que está se há acúmulo de borra. E a partir disso a gente vai tomar uma decisão de qual vai ser o melhor lubrificante para esse carro. A princípio a gente já vai trabalhar com uma base sintética. No caso aqui um motor 800. Desde que a situação de limpeza desse cabeçote esteja em boas condições. O assunto é muito polêmico. A gente ainda vai abordar isso no canal e em outros vídeos. Mas essa decisão vai ser tomada só depois da gente iniciar o serviço. E é o que a gente vai fazer agora. Vamos sacar essa tampa de válvulas. Vamos ver como é que está a situação do motor na parte interna. Bom, e no final a gente vai fazer uma volta com ele. Para ver como é que o carro está depois do serviço. A gente vai basicamente abordar diversas áreas aqui do carro. Suspensão. Vamos tirar algumas alterações que foram postas aqui nesse carro que não são originais. E ver como é que essa belezinha aqui está funcionando. Eu não vejo a hora. Sacamos a tampa de válvula e agora dá para ver como é que está o cabeçote. Um cabeçote simples de 12 válvulas. Isso aqui é um 6 cilindros. E a gente percebe duas coisas principais. Primeiro, a situação do lubrificante. O vernizamento está normal para o motor dessa época. A gente tem um depósito de borra. A borra está bem fina. E a gente tem um desgaste no câmbio do comando. Vou falar dessas três coisas. E eu tenho que contar uma historinha de lubrificante. Para vocês entenderem o que acontece. Até a época do lançamento desse carro, a indústria de lubrificantes usava na área de cabeçote. A área de cabeçote, o lubrificante tem uma função bem específica. Então, o lubrificante tem que ter um desempenho nessa área para formar um filme estável. E esse filme vai ser submetido a uma pressão bem elevada aí. Diferentes do que você tem, por exemplo, na parede, na camisa dos cilindros. Até então, a indústria, quando esse carro foi projetado e lançado, a indústria de lubrificantes utilizava o ZDDP. O ZDDP é o zinco de aquil de o fosfato, certo? Basicamente, ele servia como um metal de sacrifício. Ele se depositava na parede do metal, onde você tem a interface aqui entre comando e balancinho. E toda vez que o filme ficava fino demais, você ia ter o contato entre as partes de metal. O ZDDP estava lá para minimizar a interface, minimizar o contato das peças e diminuir o desgaste. Bom, em 94, mais ou menos, os carros começaram a sair com o catalisador. Queima de óleo do motor, esse óleo com o ZDDP, ele acabava entupindo o catalisador. Então, as montadoras e a indústria começou a retirar esse aditivo dos lubrificantes. E o que aconteceu? Bom, os motores ainda existiam. Eles foram projetados para ter esse lubrificante fazendo essa função. E a indústria dos lubrificantes teve que correr atrás e alcançar essa mudança da tecnologia dos lubrificantes. Nesse meio tempo, os lubrificantes não tinham desempenho suficiente para minimizar esse desgaste. Os fabricantes também começaram a mudar os esquemas de balancinho. Começaram a botar balancinhos roletados ou até os tuchos hidráulicos aí. Esse motor basicamente viveu tudo isso. Provavelmente ele teve algumas trocas de óleos com esses lubrificantes aí que não tem um desempenho ideal para essa situação. E a gente percebe isso no desgaste do cami, do comando. A gente já tem um desgaste ali na interface do balancinho. Dá para ver no vídeo que existe um pequeno degrau onde acaba essa parte mais espelhada, né? E é onde termina o cami, ele é uma parte um pouquinho mais marrom. Bom, hoje em dia a gente já evoluiu muito, a indústria de lubrificantes conseguiu alcançar de novo esse desempenho em redução de desgaste, principalmente nessa área. E a gente, tendo em vista aqui a questão da borra do motor e do desgaste, é perfeitamente possível a gente trabalhar com um lubrificante que é o Motul 800, certo? É um lubrificante de base 100% éster, 100% sintética. Ele tem um desempenho na norma da CEA para redução de desgaste, um dos maiores do mercado, se não o maior. Sem adição de outros aditivos, a gente fala isso em um outro vídeo. E duas outras coisas também que ele vai ser benéfico, tá? Essa borra, ela vai ser removida com o aditivo que tem nesse lubrificante de detergência, com o tempo, com a própria utilização do carro, ela está bem fina. Então o próprio lubrificante vai fazer a limpeza e ao mesmo tempo que o lubrificante limpa, a base lubrificante que é éster, vai fazer a proteção dessa superfície metálica com a tração magnética. O éster, ele é atraído magneticamente pelo metal. Então vai ser um lubrificante que vai basicamente fazer o trabalho pela gente aqui em trocas consecutivas. Detalhe, todo mundo deve estar pensando aí nos aditivos de redução de atrito, os condicionadores de metais. A gente não vai utilizar isso daqui aqui, não há necessidade. O próprio lubrificante que a gente está utilizando vai desempenhar todas essas funções, vai proteger esse motor de uma forma quimicamente equilibrada, certo? A discussão aí para os aditivos e os condicionadores de metais extras, que não estão e não vem junto lá na embalagem desse lubrificante que a gente está utilizando, a gente vai deixar para outro vídeo. Então se aproveita, se inscreve no canal porque a gente ainda vai falar desse assunto que é bem polêmico. De certo modo, esse motor está bem bacana.